Os números estão sempre mudando, né? Graças a Deus a gente vem num crescimento ano a ano, sempre com mais de dois dígitos. Hoje, assim, uma média de 5 mil notas fiscais por dia, né? 5 mil pedidos. Todos esses pequenos processos eu fiz, seja embalar um produto, levar no correio, tudo isso eu fazia pessoalmente, porque não tinha funcionário. Então, isso me ajudou muito também a aprender, na prática, como se fazer um e-commerce. Trabalhando essa questão da entrega rápida, que eu sempre falo pra nossa equipe, e se uma pizzaria vende num delivery, entrega em meia hora e ainda tem que assar a pizza, a gente tem que entregar no mesmo dia o produto que já tá pronto. Eu indicaria com certeza, porque ela nos atendeu, mesmo sendo uma operação pequena, mas também suportou um grande volume de pedidos. Então, eu acho que quando você começa de uma forma pequena, você sempre almeja ser grande. E fazer uma transição no meio do caminho sempre é muito complexo. Então, é muito importante já iniciar com uma plataforma que vai suportar essa escalada ao longo dos anos. Meu nome é André Garcia, sou fundador da Food Fanatics. Estamos, esse ano, completando 12 anos de operação. Começou com um sonho muito pequeno, a gente nunca imaginou que pudesse crescer tanto. Lembro quando tudo começou, foram alguns dias de angústia até chegar o primeiro pedido. E hoje, praticamente, a gente tem pedidos aí a cada 5 segundos. Uma transformação muito grande, né, ao longo desses 12 anos. Com muitos desafios também, dificuldades, momentos positivos e, sem dúvida, muita história pra contar. E o legal que eu sempre falo é que, desde o primeiro pedido já com a plataforma da Trade. Eu tinha tido um outro negócio anterior, também com e-commerce, mas só no mercado livre. Na época, a Trade já era inovadora nessa questão da integração. A plataforma ajudava muito na questão das qualificações, que contava muito naquela época. E também no controle dos pedidos, quais tinham sido enviados, quais não. Disparar o rastreio pro cliente, que hoje é uma coisa básica a se fazer, mas na época era uma inovação. Captar esses pedidos, que chegavam exclusivamente por e-mail, não existia uma API. Então, a Trade tinha esse passo à frente nessa solução. Foi, naquele momento, decisivo pra escolha. Existiam também custos mensais ali atraentes. E quando você tá começando, o valor da mensalidade conta. Óbvio que depois que a coisa cresce, se fala, pô, cem reais por mês não é nada, ou duzentos. Não lembro quanto era na época, mas pra quem tá começando é sempre um ponto que conta, né? Fala, não quero investir muito, não sei o que vai dar. Então, acho que esses dois pontos foram fundamentais. O custo, a facilidade de iniciar, e essa integração com o mercado livre, que na época era praticamente uma exclusividade da Trade. Acho que é o desafio da aprendizagem, né? Hoje tem muito conteúdo sobre como vender online. Se você buscar no detalhe todos os processos que envolvem uma venda, né? Desde receber a mercadoria, cadastrar, fotografar, até colocar ela na vitrine. Na época não se existia isso. Então, acho que o grande desafio foi realmente aprender e poder testar várias situações e entender o que dava certo ou não. Precificar o produto. Não tinham muitos concorrentes. A princípio, você poderia colocar aquele preço que você entendia ser o correto, mas, de repente, pra conseguir vender, tinha que ir trabalhando isso e ajustando. Então, há 12 anos atrás, tudo era novidade quando se falava em e-commerce. Todos esses pequenos processos eu fiz. Seja embalar um produto, levar no correio. Tudo isso eu fazia pessoalmente, porque não tinha funcionário. Então, isso me ajudou muito também a aprender, na prática, como se fazer um e-commerce. Investimento baixinho. Não tinha funcionários. Trabalhava a qualquer horário. Se chegasse um pedido à noite, era uma alegria. Já corria lá pra embalar, pra no outro dia de manhã já levar pro correio. Não existia essa quantidade de transportadoras que tem hoje. As transportadoras trabalhavam mais com carga grande. Não eram focadas em entregas de e-commerce. Essas rotinas do dia a dia eu acabei aprendendo todas, porque tive que realmente pôr a mão na massa e fazer. Óbvio que depois, quando a coisa foi crescendo, se desenvolvendo, aí foram chegando os colaboradores e criando uma equipe, né, pra poder dar conta da demanda. Eu me lembro que uma que marcou bastante foi a de customização de produto. Como na época a gente só vendia camisas de futebol, então aquela customização de pôr o nome e o número foi bem inovador e com certeza trouxe muito cliente, porque naquele momento ninguém fazia. E isso foi um diferencial da loja por muito tempo. E aí, ao longo desses anos, tiveram várias outras melhorias e coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia e o que o consumidor vai demandando. E essa é uma transformação que não para nunca, né? Por isso, às vezes, é importante ter junto uma parceria de uma plataforma que tem como suportar isso. Porque você tentar fazer dentro de casa, eu acho que vai se tornar muito mais caro a médio e longo prazo, porque a todo momento tem novidades. E às vezes uma novidade que hoje não serve pra você, daqui a alguns anos vai servir. ou algo que a gente pensou também, outro usuário da plataforma vai acabar usando e sendo benéfico pra ele. Nesse aspecto de custo também é favorável à plataforma. Os números estão sempre mudando, né? Graças a Deus a gente vem num crescimento ano a ano, sempre com mais de dois dígitos. Hoje, assim, uma média de 5 mil notas fiscais por dia, né? 5 mil pedidos, além do nosso próprio canal, do nosso próprio app, a gente vende também nos principais marketplaces, especialmente nos mais voltados pro esporte, né? Que tem mais sentido com o nosso negócio. Já passamos da casa de 200 funcionários, estamos indo pro terceiro centro de distribuição. Devemos ter aí na casa já de um milhão e meio de itens estocados, né? Dentro de casa, pra poder atender o máximo de clientes possíveis. Uma variedade também acima já de 15 mil produtos diferentes, né? Isso fora as variações de tamanho, que aí passa de 50 mil produtos diferentes. E é um desafio, né? Manter toda essa gestão desse inventário. Tudo tem que passar por fotografia, cadastro. Então, não é fácil criar isso. Acho que algumas empresas têm ido na contramão de não querer trabalhar com estoque. Mas acho que a pandemia mostrou também pra nós o quanto é importante você ter o produto. Que em algum momento pode chegar uma demanda e você não tá abastecido, você perde ela. Então, você tem que ter cuidado pra não ter um volume muito grande de estoque. Pela dificuldade também dos custos. Mas é importante ter uma profundidade que te permita crescer também. Seu produto não pode acabar tão rápido. No nosso caso em específico, como nós nascemos antes dos marketplaces, a gente conseguiu formar um público bem interessante de consumidor próprio, né? Tanto no app como na loja. E aí, depois, acabou sendo adicionado os marketplaces. Inicialmente veio o Mercado Livre, depois NetShield, Centauri. Então, foram coisas que foram agregando no negócio. E o que é importante, porque você vender 100% por marketplace te pressiona muito na questão dos custos, das taxas, né? Você fica muito exposto a mudanças de mercado. A gente procura sempre ter a fatia de venda própria maior possível. Óbvio que é difícil conseguir isso, porque os marketplaces grandes têm muito tráfego também. Mas é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia, para que o consumidor também conheça a nossa própria loja. E a gente não dependa só de venda em marketplace. Hoje, toda a nossa logística acontece aqui em Prudente, onde a empresa nasceu. É possível que em algum momento a gente precise ir para outros centros. Mas, por enquanto, a gente tem conseguido contornar esse fato de estar um pouco mais distante de São Paulo. A gente tem uma base lá também, onde os produtos já vendidos fazem um transbordo, né? O que a gente chama de um hub de distribuição. O que nos permite entregar em 24 horas nas principais capitais. Porque hoje o mercado tem muita pressão por entrega rápida. Então, a gente teve que se adequar também, ao longo dessa história de 12 anos, nessa velocidade de entrega. Isso é uma coisa que mudou muito. Antigamente era normal ter um prazo de 10 dias. Hoje o consumidor quer receber o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, se possível, ganhar o frete. Então, é uma conta sempre difícil. Você tem que entregar a velocidade com o preço. É, acaba sendo bastante conhecido localmente, até pelo número de funcionários. Muitas pessoas trabalham aqui, comentam com amigos e tal. As vendas ficam bem pulverizadas e as principais cidades são, e as maiores, são as que mais vendem, né? Porque tem maior demanda de pedidos. Mas, localmente, a gente tem um ponto de retirada, para que a pessoa possa ir até esse local e retirar o seu pedido. E a gente tem também um modo de entrega super express, onde as vendas até as 15 horas, a gente entrega no mesmo dia aqui na cidade. Quem é de presidente prudente, recebe muito mais rápido o pedido, até por essa questão logística de estar dentro de casa. É, não dá para esquecer, né? A demanda regional, ela pode ser interessante. Pode ser um meio também de você iniciar o seu marketing de uma forma mais regionalizada, vendendo essa ideia que você é da cidade, da região, e trabalhando essa questão da entrega rápida. O que eu sempre falo para a nossa equipe, se uma pizzaria vende num delivery, entrega em meia hora, e ainda tem que assar a pizza, a gente tem que entregar no mesmo dia um produto que já está pronto. Esse conceito a gente conseguiu implantar no ano passado, já percebeu um aumento nas vendas, também trabalhar a mídia local, né? que às vezes é mais barato do que fazer uma grande ação para o Brasil todo. É, ter mais de 200 famílias, né, que têm o seu sustento aqui do trabalho que eles desenvolvem aqui na empresa é algo que também nos orgulha muito. A gente espera continuar crescendo e conseguir aumentar esse número e cada vez mais se tornar uma referência aqui na região. Muitas pessoas têm vontade de trabalhar aqui, porque é um ramo diferente. Quando você quer ter vendas na sua plataforma própria, você sempre precisa estar fazendo ativações, criando promoções criativas. Então a gente procura trabalhar um pouco de tudo, seja um desconto progressivo, um compre junto, algum produto de brinde, o cupom de desconto, que hoje é muito popular na internet. Então são todos os recursos que a gente já tem na plataforma. E que aí tem que usar a criatividade, tomar sempre cuidado para também não fazer um desconto maluco, com responsabilidade, mas fazer algo que fique atraente para o consumidor. De repente em datas comemorativas, focar num presente, num brinde, ou em algum benefício numa próxima compra. Então são recursos que a gente já tem na plataforma. E a nossa equipe de marketing procura, está sempre criando algo diferente para atrair os consumidores, que na internet isso é um desafio diário, trazer o consumidor e mostrar para ele que tem algum diferencial e que vale a pena comprar conosco. Eu indicaria com certeza, porque ela nos atendeu, mesmo sendo uma operação pequena, mas também suportou um grande volume de pedidos. Então acho que quando você começa de uma forma pequena, você sempre almeja ser grande. E fazer uma transição no meio do caminho sempre é muito complexo. Então é muito importante já iniciar com uma plataforma que vai suportar essa escalada ao longo dos anos. Pensar positivo, né? Que o negócio vai dar certo, que ele vai prosperar e que você vai ter por trás uma empresa que vai ter essa condição de te suportar. Acho que antes de começar um negócio, é sempre bom verificar tudo que você vai oferecer para o cliente, se você tem um produto competitivo, se você vai ter um preço também competitivo. Procurar ter um aprendizado para a hora que começar, você sofrer o mínimo possível com as dificuldades do dia a dia. Então realmente procurar se qualificar, assistir conteúdos que são disponibilizados gratuitamente para que você, quando der o pontapé inicial, já esteja mais preparado. E um ponto sempre importante é ter um bom atendimento e ter bons produtos. Hoje, para vender online, você precisa ter um produto de qualidade e um preço competitivo. Acho que isso é um pilar importante para o início, ter uma boa tecnologia. O usuário precisa se sentir confortável durante o processo de compra ou se ele precisar devolver o produto. Então a gente tem que ter uma plataforma que faça segurança também para o consumidor, para que ele se sinta seguro em comprar muitas vezes em uma empresa que está começando.